Como inventar um adeus se já é amor? Como cortar pela raiz se já é amor? Como inventar um adeus se já é amor? Não quero reescrever as nossas linhas E se não fossem mortas não teriam se encontrado Não quero redescobrir a minha verdade Se ela me parece tão mais minha quando é nossa Como cortar pela raiz se já é amor? Como inventar um adeus se já é amor? Como cortar pela raiz se já é amor? Como inventar um adeus 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 se já é amor? Se o libertar uma vez Seja real